Perna de borrego com pesto de hortelã. Coloque num robô de cozinha 4 colheres de sopa de azeite, os dentes de alho, a xalota, a hortelã, o alecrim, os cajus e o queijo parmesão. Tempere a gosto com pimenta preta. Misture até obter uma pasta grossa. Abra a carne ao meio e em seguida, tempere o borrego com as 2 colheres de quenorre tempero 100% ingredientes de origem natural de carne. Adicione uma colher de sopa de azeite e esfregue bem. Recheie a carne com a pasta feita anteriormente e ate com um cordel de cozinha. Reque o vinho, com o restante azeite e leve a cozinhar durante 45 minutos a 190 graus, regando sempre que necessário. Sirva em fatias acompanhado de couscous.